Senhor meu Deus, Vós quereis que eu respeite, ame e obedeça aos meus queridos pais. Peço-vos que vós mesmo me inspireis a respeito e a reverência que lhes devo, e fazei que lhes seja filho, amante e obediente, recompensai-lhes todos os sacrifícios, trabalhos e cuidados que por minha causa tenho suportado, e retribuí-lhes todo o bem que me fizeram no corpo e na alma. Pois eu por mim não posso pagar-lhes tudo isto, conservai-lhes uma longa vida no gozo da perfeita saúde do corpo e da alma. Deixai-os participar da bênção copiosa que derramastes sobre os patriarcas. Fazei-os crescer na virtude e prosperar em tudo, que por vossa honra empenharem, a fim de que um dia tornemos a ver-nos no céu, para cantar os vossos louvores por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.